Comunidade Cabeceira, zona rural de Palmeira do Piauí. Foi aqui, a mais de 600 quilômetros de distância da capital, Teresina, que foi instalada a primeira microdestilaria de etanol do estado, totalmente gerenciada por agricultores familiares. A experiência consiste em um projeto piloto, para estudar a viabilidade de se produzir álcool combustível em pequenas propriedades. A proposta foi idealizada pelo deputado federal Jesus Rodrigues. Nós entendemos que a agricultura familiar poderia, através do etanol, ser essa fonte de renda, ser um produto que todas as pessoas usam, que é necessário, que normalmente se compra à vista. Nós temos ainda que vencer a etapa da comercialização, porque a etapa da qualidade com os equipamentos, nós temos tecnologia suficiente para produzir um etanol de qualidade, para produzir um biodiesel de qualidade e um bioetanol de qualidade. A solenidade de inauguração da microdestilaria contou com a presença de prefeitos, vereadores e gestores de municípios de todo o estado, além do ex-ministro de desenvolvimento agrário, agora deputado federal eleito, Afonso Florenci. É uma felicidade, porque o deputado Jesus perseverou no propósito. Infelizmente, com a minha ida para a Câmara, não pude concretizar o meu intento de garantir 10 destilarias para a agricultura familiar, e ele, com a capacidade de articulação política dele, conseguiu essa parceria com o Banco do Nordeste. A cada 8 horas, é possível produzir até 300 litros de etanol, a partir do cachixi. É o líquido que sobra da destilação da cachaça, o material que antes era jogado fora por não ter utilidade. A produção é toda executada pelos próprios agricultores. A dificuldade é da natureza legal, de usar um recurso público, que o ETN, o Banco do Nordeste, que ele disponibilizar. Então ele tem um tempo para elaborar o projeto, para submeter a coordenação do banco lá em Fortaleza, liberar os recursos, estabelecer os prazos, assinar os convênios, e liberar o recurso em etapa. Quando liberar o recurso em etapa, dificulta um pouco, porque você não consegue executar o projeto de uma vez só, de uma etapa só. Então dividindo, executa uma parte, faz prestação de contas, que demora um certo tempo, e aí libera a segunda etapa, para poder a gente executar e depois prestar conta. E, afinal de contas, esse projeto foi dividido em três etapas. Ainda bem que a última etapa dos equipamentos, que fabrica o álcool, ele foi liberado de uma vez só, isso facilitou.